Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Olha lá, estamos quase desconfinando, está chegando! E eu vim aqui trazer notícias e informações para vocês como será feito esse desconfinamento, o governo já anunciou e eu vou colocar aqui para vocês, para vocês acompanharem comigo e a gente conversar um pouquinho. Vamos lá? Eu andei uns dias aí um pouco sumida, mas é por uma boa causa fui resolver uma coisa muito importante e logo mais trarei ótimas, excelentes, maravilhosas notícias para vocês mas só para quem acompanha aqui esse canal e faz parte dessa família portanto, se você ainda não é inscrito, já se inscreva já deixa o seu like, já deixa a sua pergunta aqui embaixo porque eu sempre respondo a todos vocês Ok? Então é isso, recados dados vamos lá ao assunto de hoje que é o nosso desconfinamento por etapas o governo anunciou algumas etapas e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso melhor agora, bota aqui para a gente poder acompanhar como será feito esse desconfinamento Bom, o governo informa e também solicita que o teletrabalho ainda deve continuar sempre que possível fica também estabelecido a proibição entre conselhos entre o dia 20 e 21 de março e também na Páscoa que é do dia 26 de março até o dia 5 do 4 Ok? Essas são as regras iniciais 15 de março, gente, segunda-feira já está aí em cima começam as creches, a pré-escola e o primeiro ciclo vão voltar a funcionar e as crianças pequenininhas já vão poder voltar às escolas o comércio também fica liberado ao postigo cabeleireiros, manicures e similares também livrarias, comércio de automóvel e mediação imobiliária também fica liberado a partir de dia 15 de março, segunda-feira agora bibliotecas e arquivos também estão nessa lista do dia 15 de março e aí, vocês estão gostando, gente? as escolas voltando as creches voltando a gente começa aí, graças a Deus, a ter um começo de esperança de uma volta vida normal um novo normal, né? porque normal, normal a gente sabe que vai demorar bastante ou quem sabe, talvez, nunca mais seja assim tão normal como já fora dia 5 de abril, seguindo aqui a nossa lista começam e voltam o segundo e terceiro ciclo ou seja, as crianças um pouco maiores equipamentos sociais na área de deficiência museus, monumentos, palácios, galerias de artes e similares lojas até 200 metros quadrados com porta diretamente para a rua feiras e mercados não alimentares explanadas com limites de pessoas, tá, gente? a gente tem, observa aí, tá modalidades desportivas de baixo risco pois é, gente vamos começando aí a os ginásios voltam, né? atividade física ao ar livre até 4 pessoas e também a volta dos ginásios porém, sem aulas em grupo ou seja, só mesmo ali os equipamentos do ginásio e aí a gente vai começando a ter mais coisas liberadas a previsão do governo é que dia 19 de abril também volte o ensino secundário o ensino superior cinemas, teatros, auditórios salas de espetáculos lojas do cidadão com atendimento presencial com marcação gente, isso aqui é maravilhoso porque assim além de a gente voltar o espaço cidadão que a gente precisa muito isso quer dizer que aqueles CEFs, né? os serviços de estrangeiros e fronteiras que desmarcou aí geral com um monte de gente que ficam dentro do espaço cidadão que são bastantes tem vários que ficam dentro do espaço cidadão eles também estavam fechados mas com a volta do espaço cidadão eles podem agora reabrir e continuar assim o atendimento gente, isso é fantástico porque tem muita gente precisando todas as lojas e centros comerciais também voltam isso é muito importante para a economia né? os shoppings os centros comerciais as galerias enfim a gente precisa se Deus permitir começar a voltar, não é? para que as pessoas voltem a trabalhar tem muita gente desempregada tem muita gente sem perspectiva então essa reabertura vai ser importantíssimo e para que tudo isso dê certo a gente conta aí com a programação da vacinação que ela não se atrase ainda mais para que a gente consiga usufruir um pouco desse verão de Portugal verão europeu que é tão importante para a economia de Portugal dia 19 de abril também está programado para voltar os restaurantes e cafés pastelarias até as 22 horas da noite finais de semana e feriados até as 13 horas também nessa lista consta também nessa lista consta modalidades desportivas de baixo e médio risco também nessa lista consta modalidades desportivas de médio risco atividades ao ar livre com até seis pessoas ou seja agora já aumentou o número de pessoas que podem se aglomerar para fazer atividade física ao ar livre eventos exteriores com limitações casamentos e batizados também com limitações e eu estou aqui mostrando ao lado para que vocês possam ver exatamente todas as regras todos os números e por último a última fase de desconfinamento que o governo planeja e pretende que seja dessa forma é o dia 3 de maio onde os restaurantes cafés pastelarias poderão ter entre seis a dez pessoas na esplanada tá isso vai depender do tamanho da esplanada e sem limites de horário então agora os comércios né da área da restauração podem ficar abertos no horário normal que já funcionava antes todas as modalidades desportivas aí agora os ginásios podem abrir integralmente né não apenas as máquinas os aparelhos como também as aulas em grupo atividades ao ar livre e ginásios como eu também aqui falei e também os outros tipos de exercício né como aulas de tênis de basquete enfim casamentos e batizados com limitação de 50% das pessoas que normalmente seriam permitidas anteriormente então essas são as novas regras esse foi o anúncio dado pelo estado pelo governo né que a gente consiga melhorar ainda mais os nossos números que a gente possa ir se Deus permitir seguir desconfinando e a gente voltando a ter uma vida mais ou menos normal né isso vamos cada um fazer a nossa parte portanto higienizem as mãos de vocês gente é um gesto tão simples é tão simples que às vezes a gente cai no pensamento de banalizar mas é um ato simples e extremamente poderoso em combate ao covid-19 a gente pode evitar sim a proliferação desse vírus de forma absurda quando a gente simplesmente higieniza nossas mãos vamos usar as máscaras manter o distanciamento social cumprir com todas essas regras né e que chegue logo a nossa vez da vacinação é pra que a gente possa criar aí uma grande imunidade em grupo e diminuir o potencial né proliferação propagação e potência desse vírus com a vacinação em grupo ok espero que vocês tenham gostado que você já tenha sim inscrito nesse canal pelo amor de Deus porque eu já pedi isso pra você tá bom fiquem com Deus um ótimo domingo beijos e bye 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 bye